a pedido de vocês estou trazendo aí mais um né atendendo os inscritos 10 personagens de anime que vencem o Goku e eu sei que muita gente aqui vai te o tatu Muita gente vai falar que a os fãs de Goku eu entendo eu entendo eu já fui muito fã de Dragon Ball depois que chegou o super eu parei de ser mas enfim vamos lá eu acho que eu tenho previsões de alguns que vão aparecer alguns que até que estão na thumbnail mas vamos lá a medaca óbvio que você acha que o Goku é forte o mais poderoso e se eu falar para vocês que tem alguns personagens nos animes que poderiam derrotar o Goku completamente alguns tão poderosos que o golpe mais forte do Goku só faria cócega sabe entendeu duvida então vem comigo que eu vou te mostrar isso vai ser o Jono será será que o Jono é um deles e aí é pronto Peter aqui nesse momento eu aposto que já tem algumas pessoas que estão se contorcendo para dar dislike na verdade fala mal do canal mas calma rapaz eu tenho dificuldade de like se você realmente não gostar desse vídeo se não concordar mas tenta pelo menos fazer entender entender eu vou tentar fazer assistir né ver quais eu queria uma blusa dessa em te falar dito isso né vamo logo para a lista que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos começando a lista com o Broly Dragon Ball Super bom galera até os fãs assíduos do Goku sabe que ele ganha o Broly ganha o Broly no filme foi muito mais superior mas muito superior ao Goku em questão de poder ele não só derrotou o Goku né no máximo de como também derrotou o Goku no máximo no máximo do Goku o Freeza também no máximo do Freeza e ainda derrotou os três ao mesmo tempo sozinho de dor o cara foi tão poderoso que o Goku e o Vegeta precisaram apelar para a fusão e mesmo o Godita e com a fusão eles não ganharam não foi suficiente para vencer ele mano fusão não ganhou é para só então poder derrotar o Broly dito isso eu acho que não resta dúvidas que o Broly ele atualmente derrotaria sim o Goku 9 Saitama one punch merda nossa mas inona inona antes de vocês darem strike deixa eu explicar o meu ponto de vista ok a questão do Saitama é que ele é feito como uma sátira não tem como você ganhar da sátira entendeu sabe o seguinte galera o Saitama no universo dele tá bom a gente tá falando disso ele não tem limite para a força nunca foi demonstrado limite para a força dele tudo que aconteceu para ele tudo de ameaça que chegou para ele ele resolveu acima resolveu tipo muito GG ele não sofre nada ele não tem nada que cause algum tipo de obstáculo para ele é impossível simplesmente o cara não tem limite para a força dele entendeu porque ele quer dar os limitadores né mas mesmo que você ache que o Goku né no full power dele não poderia lutar contra o Saitama a gente tem que lembrar de uma coisa importante o Goku nunca começa em full power né ele altera o Ki dele conforme o Ki do adversário e adivinha ele gosta de nivelar né ele gosta de nivelar e mesmo se tivesse ele é baixérrimo né o que ele tem é resistência e força né como se fosse uma rocha o Saitama não precisa ele não é uma rocha ele é o diamante ele só é e pronto já o Goku caso ele olhasse para o Saitama e falasse bom né ele não tem muito Ki então vamos pegar leve com ele o Saitama poderia acertar um soco no Goku e matar ele explodir já que o Goku com Ki baixo já demonstrou várias vezes que não tem muita resistência como quando ele tomou um tiro no braço e ficou com uma cicatriz é rapaz em resumo o Saitama teria sim chance de vencer o Goku e tá bom o Goku com a resistência é isso agora as coisas começam a deixar de ser só força física e começa a ficar interessante ok pro Goku né que gosta de uma luta corpo a corpo o Bargan seria um pesadelo mesmo que o Goku cultivasse o poder dele máximo isso é um pesadinho pra quem não sabe galera o Bargan ativa um campo de dilatação em volta dele e se acelera qualquer coisa e mesmo que o Goku conseguisse superar isso e tocar ele o Goku poderia ficar mais velho e mais velho do que né do que não é aqui ó mas enfim mas é velho mas tem uma questão o tempo passa diferente para o Saiyajins então 100 anos pra um Saiyajin é diferente de 100 anos pra um humano né tem que levar em consideração já que o Bargan pode forçar o envelhecimento instantâneo no Goku então tem que ver se ele envelhecer mil anos ah Beto mas é só o Goku soltar um Kamehameha nele errado ele também tem o poder de desfazer qualquer ataque de longa distância ou seja o Goku não poderia fazer nada de longe nem de perto 7 daora Mizoghi Kumagawa Medaka Box olha galera só olhando pra ele a Medaka Box é Medaka né do anime Medaka então é isso se botar a Medaka pra quem acompanha o canal né já há algum tempo aqui sabe que o nome Medaka não é algo bom pro Goku o Mizoghi simplesmente é uma das pessoas mais perigosas do mundo diverso graças à habilidade All Fiction que dá pra ele a habilidade de alterar a realidade da forma que ele que bem entender e o Goku não der ele já seria mais do que o motivo pra ele vencer o Goku mas calma lá você está nervoso não tá não enfim mesmo que o Goku tenha sorte consiga matar ele o Mizoghi simplesmente desfaz a própria morte dele simples assim mas o que que alguém que altera a realidade pode fazer com o Goku caramba que pergunta difícil hein transforma o Goku numa maçã numa brinjela tá bom pra você aí tem uma questão Majin Buu já fez isso né com o Goku mas era o Goku e o Vegeta ali fundido com os brincos mas ele mesmo como um doce ele ainda conseguiu dar uma surra no Majin Buu né fica aí a dica 6 verdade Fullmetal Alchemist é a verdade a verdade é a personificação de todas as coisas a existência é a existência por si só ela já é uma existência que supera e muito o Goku é a própria existência calma lá eu tô te falando tu tá nervoso se realmente tivesse uma luta entre o Goku e a verdade de verdade seria impossível que o Goku de fato derrotasse a verdade e é verdade isso ele atacou de novo primeiro que o Goku ele ia se perder completamente tentando entender a verdade de verdade então sabe aquele papo de e o Goku não é um dos personagens mais interessantes de Dragon Ball né vamos concordar que o Goku ele é bem ele só pensa em luta de resto ele é bem triste deixa eu falar qual o sentido da vida então é isso mesmo depois de tudo isso se o Goku ainda quisesse lutar contra ela contra a verdade ela poderia simplesmente remontar o Goku e assim terminar a luta no Goku seria uma experiência tipo torturante e aterrorizante e não é mentira é verdade 5 arceus pokémon isso mesmo galera um pokémon um pokémon poderia derrotar o Goku aí o Goku foi jogado lá pra baixo não sei qual o poder dele mas eu acho que o Goku apanhar pra um pokémon daqui a pouco vem um Digimon né já começou não é só um pokémon ele é o deus pokémon criando de tudo te peguei nessa hein te peguei diz a lenda que ele é o primeiro pokémon e o responsável por criar tudo que existe no universo de pokémon mas bora ao que interessa por que que ele venceria o Goku você perguntou não perguntou não não? mas enfim se liga nas habilidades que ele possui super força velocidade agilidade resistência manipulação da realidade em escala universal manipulação dimensional tempo e espaço você precisa de mais coisa ok só esses dois já ganham poderoso mas fala sério ele não teria chance mais um pra transformar o Goku pelo que eu entendi é que é basicamente qualquer personagem que altera a realidade ganhando o Goku né se você quiser pode ser você alterou a realidade o Goku já perde 4 Ainz Orugono Overlord além de ser um mago super poderoso capaz de matar um exército de 240 mil pessoas sem nenhum esforço o Ainz possui habilidade capaz de destruir qualquer inimigo sem que o inimigo tenha chance de ter qualquer reação como por exemplo o Grasp Heart que é uma magia que destrói o coração do inimigo fazendo com que ele morra instantaneamente lógico destruiu o coração e o Goku né Dragon Ball Z aí bem no início depois que tem a questão do que era no início dos que era do que? dos androids lá no início dos androids que aparece o Trunks do futuro o Trunks fala que o Goku ia morrer de um ataque do coração uma doença do coração então o coração do Goku é bem fácil de ser detonado conhecendo o histórico do Goku vamos ver a gente sabe que o coração é algo que ele precisa para viver o Goku precisa de um coração para viver entendeu? ou seja mesmo não sendo tão poderoso fisicamente se comparado ao Goku lógico o Ainz possui habilidades mágicas que dariam a vitória para ele 3. Haruhi Suzumiya Suzumiya Haruhi no Yutsu voltando para os personagens mega overpower de poder imagina o seguinte tudo que você quiser vai se tornar realidade mesmo que só o seu subconsciente queira como é que o Goku poderia vencer alguém assim eu vou te dar um exemplo imagina que a Haruhi pense que o Goku é um poste ele vai virar um poste simples assim acabou a gente sabe que o Goku é extremamente forte mas galera na boa fala sério contra esse tipo de poder ele não pode fazer nada por mais que você seja fã parem não dá aí eu ainda volto aquela teoria do Madoka você conhece a Madoka se a resposta for não então você deveria ela simplesmente virou uma divindade onipotente de todos os multiversos eu arrisco até dizer que ela na forma dela final pode ser o personagem mais poderoso de todos os animes não importa a força do Goku transformação qualquer coisa qualquer forma do Goku ele teria 0% de chance de vencer ela principalmente sabendo que ela reescreveu a existência de todo o multiverso dela ou seja ela refez tudo da forma que ela queria valeu um super tag em topa Guren Lagann Guren Lagann um mecha esse aqui esse aqui eu tô ligado porque esse mecha aqui ele é do tamanho de um universo né ah vamos fazer do tamanho de uma galáxia bora ah tá muito pequeno uma galáxia bora fazer do tamanho de um universo e aí fizeram um robô gigante controlado por humanos ah esse aí o Goku poderia vencer eu tenho certeza errado você quer saber qual o tamanho desse mecha ele simplesmente tem o tamanho de um universo inteiro tá vendo ó isso aí eu já sabia não caso o Goku quisesse sonhar em dar um soco ou qualquer coisa ele no máximo faria cóscas no super tag em topa Guren Lagann o Goku não seria nem capaz de conseguir ver o super tag em topa Guren Lagann se ele chegasse perto do super tag em topa do super é muito grande do mecha não importa se ele chegasse perto desse cara aí do mecha ele seria esmagado pela presença gigante que o super filhos da ele seria esmagado pela presença gigante que o super tag em topa Guren Lagann ia causar nele afinal galera o super tag em topa Guren Lagann tem o tamanho de universo inteiro você acha que é só o tamanho que o super tag em topa Guren Lagann faz ele pode distorcer a realidade cria ataques de energia controla o espaço tempo e a probabilidade ele controla tudo além da broca dele gigante que tem bilhões de anos luz de tamanho em resumo galera mesmo o super tag em topa Guren Lagann não sendo uma matoca ele também é absurdamente poderoso é isso galera não esquece o joinha só lembrando essa lista não significa que o Goku não possa vencer os personagens que eu fiz nessa lista alguns com certeza o Goku não vence mas uns ou outros o Goku pode vencer mas os personagens dessa lista também podem vencer o Goku entendeu quanto eu falo não é uma batalha mortal sempre disso galera obrigado de coração mais um vídeo se inscreve no canal porque a sua inscrição é um pouco que tudo o que ajuda a gente funciona ajuda essa macra porque assim se tem uma coisa que a gente sabe muito bem em Dragon Ball é que o protagonismo sempre prevalece nesse anime né e o Goku ele tem aquela coisa de protagonista ele vai ganhar porque ele é o protagonista e a história não pode acabar entendeu então se a o Akira quisesse que o Goku fizesse porque ele já fez um suzano o Goku fez um suzano enfim se ele quisesse que o Goku utilizasse a energia do universo inteiro pra fazer um mecha também gigante um suzano do tamanho daquele mecha do tamanho do universo ele ia fazer né ainda ia fazer uma Kid Dama em cima pra quem não sabe o suzano do Goku é basicamente a Kid Dama só que modelado a aparência aí do Goku mas né nada impede disso acontecer então deixa nos comentários aí o que você acha esses personagens ele ganharia creio eu que o pessoal já ia parar o vídeo ali no Saitama contra o Goku né porque o pessoal fala que amas o Saitama enfim deixa aí nos comentários o link vai tá aí na descrição vão lá acho bem interessante mano o Enerd ele trouxe alguns personagens aí um pouco polêmicos alguns né até até um pokémon aí que pelo que eu entendi é que é distorcendo a realidade o Goku perde né mudou a realidade o Goku perde mas aí vem aquele detalhe se o Majinbook transformou o Goku em chocolate não foi só o Goku tinha o Vegeta mas vamos pegar seguir aquela base ele conseguiria né na link link do vídeo original como eu disse vai tá aí vão lá se inscrevam neste canal aqui se você ainda não é inscrito o Goku abre e se inscreve lá né se inscreve aqui que ajuda muito beleza vou ficando por aqui até a próxima com mais um vídeo